Mata o Timo, velho! Mata o Timo, velho! Oi, eu sou o Nero, guardião do canal, e hoje a gameplay é de TK Top, rapaziada! Vamo lá comprar nossa... Nosso escudo, e vamo lá pro Top proteger a entrada da selva. Então, vamo fazer um TK Top, a gente tá contra lá um Timo. Tem bastante stun, né, cara? Então, a gente vai ter que fazer uma botinha de resistência mágica. Passos mercuriais de primeiro item, provavelmente. E, velho, se você gostou já da proposta do vídeo de trazer um TK Top aqui, deixa o seu gostei aí, porque é muito importante pra poder fortalecer aqui os vídeos do canal. Fechou? E, se você é novo por aqui também, não esquece de se inscrever. Sai vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, lá pelo meio-dia. E seria um enorme prazer ter você aqui como parte da família a partir de agora, beleza? É mamão com açúcar, velho. É só clicar aqui embaixo no botão de se inscrever, ou no botão aí na tela, e assinar o meu canal. E fim de papo, velho. Essa lane aqui contra o time vai ser bem complicada, né? Porque ele tem mais... Ele tem a... A vantagem do range. Então ele vai, provavelmente, abusar bastante do auto-attack dele. Mas a gente tem a nossa linguada, então a gente pode... Ainda tentar trocar com ele, né? Se não tiver no meio dos minions. Ele começou de veneno, provavelmente. Deixa eu explicar mais ou menos o que as skills do TK fazem. Caso você não saiba ainda, né? Depois desse rework mudou um pouquinho. O nosso Q a gente dá essa linguada, que agora ele cura, né? Quando a gente acerta o inimigo. E causa slow também. Esse... Essa dano dessa linguada aqui, se não me engano, ele é baseado... Na vida do TK. É. Vamos abusar aqui um pouquinho. Já que ele tem mais range. Tá. Eu vou abrir aqui de segunda SP o nosso E. Que... É a vida cinza do TK. Conforme o TK perde a vida, fica essa vida cinza. Que... Pode ser usada como... Como shield, né? Tá. O Oric tá lá invadindo, mas tem um... Um Timo descendo. É... Ele não ganhava de nenhum jeito, né? Entendi porque ele tava dentro da selva do cara. Acho que o Oric trollou um pouquinho, velho. Mas pelo menos o Timo não pegou nem assistência, né? Não foi tão ruim, não. Vamos dar uma controlada aqui? Porque... Pra não deixar essa wave batendo nas suas torres, né? Safadinho. Tá. Vamos tentar botar eles pra cá? É, o Oric... Tá. Ele consegue salir de boa. É o Oric de jungle, velho? Não. É o Oric mid de ignite flash. Agora que eu vi. É... Tá bom. Essa wave aqui provavelmente vai puxar pro Timo. E como eu acho que ele foi base, então vamos puxar aqui e resetar. Pra gente poder começar... Pra gente poder voltar com a nossa bota. Hum... Um pouquinho. ónico verdadeiro pecado... É legal... A gente vai ter que puxar esse aqui, velho, tá. Tem um Jax aqui. Tá, vamos usar o Schneider aqui só pra ele não fugir Vai, tá Esse gank aqui do Jax foi bem torto Porque o time não tava dando follow, né O time só foi até a metade da lane e voltou E cara, tá acontecendo alguma coisa lá no mid, velho Tá, vamos voltar aqui com nossa bota Uma pink e umas duas potes só pra garantir Na verdade eu vou voltar de trinket já por causa do time, né Vamos lá Baita, a bot lane tá ganhando, né Tá de boa lá Vamos pro lane, velho E eu vou colocar aí na tela as runas que a gente vai fazer Pro TK pra essa gameplay E a build que eu vou fazer também Beleza? Pra vocês darem uma olhada aí Eu ainda não tenho uma ideia do que eu vou fazer, mas Provavelmente vai ser... Eu vou buildar pro jogo, né Não contra o time Tem mais AD lá Talvez uma armadura de espinhos Por causa da Irelia Seria bom a gente fazer uma bota galvanizada Se a gente estiver jogando contra o Jax, né Mas... Como tem muito controle de grupo lá Passos mercuriais é indispensável Tá, beleza O time tá quase morto aqui, velho E aí começou a colocar agora os cogumelos dele Tá, tem um Timumi aqui Tamo de ult Vamos tirar aqui os cogumelos dele Beleza Tem um Timumi ainda Tá, ele voltou base, né Ele tava com pouca vida mesmo Tem que fazer ele trocar A gente tem que fazer ele bater na gente aqui no meio dos minions Bom Eu não sei o que ele tá tentando fazer Ele tá tentando segurar o Wave, eu acho Beleza Cara, eu não tô entendendo esse time, velho Acho que a gente mata ele, mas Como eu não sei cadê o Jax Eu não vou arriscar Ele tem ainda a vantagem do ataque, né A gente não pode esquecer A gente tá quase com o nosso Exaust de novo Se ele vier pra cima a gente Consegue pegar ele Eu acho que ele foi em base, velho Não, ele não foi Tudo que é profundo É enganoso Que isso, velho O cara vem pra cima mesmo Tá Vamos dar uma segurada aqui Opa Quase que a gente pisa no Gugu É, ele tá de resistência mágica A galera não quer matar o time, beleza A galera não quer matar o time, beleza Pra gente poder ir pra cima E fechar os passos mercuriais Já Então a gente vai ter que Mais uma puxada A galera tá no mid lá ainda Tá, não sei cadê o time Tá a minha aqui Beleza, é wave fica a tapa Não, é Então Dá tempo da gente resetar e voltar Baita aí galera Os caras tão jogando bem lá no bot Zero, quatro Tá, faço mercuriais Agora a gente fecha a brasa de bum Uma pink E mais uma pot Vamos lá Vamos lá Vê se a gente consegue agora Tirar o time da rota, né velho Ele tá fazendo full up ainda Não pegou nenhuma colheita Eu acho Tem duas na colheita Tá, tá bom Eu imaginei que ele não ia conseguir puxar Porque era wave de catapa, né Tem uma big wave pra gente agora Será legal a gente não deixar chegar aqui, mas Vamos dar uma segurada aqui Mesmo que a gente perca um pouco de vida A gente tem uma pote, né Tem um ultimo Mi ainda Deixa eu Passar um scanner aqui Pra ver se não tem nada A gente precisava acertar uma linguada nele O Minion ficou bem na frente, né velho Tem que ficar ligado aqui A gente não sabe cadê o... Opa Acho que a gente morre, cara A gente não tem exausti A gente... Com exausti talvez a gente consiga Ir pra cima do Teemo, né Antes disso O bicho corre muito, né Se bem que ele gastou o Flash dele, mas Tá, tiramos aqui o cogumelo dele É Aí o garoto não teve nem chance Tem um Jex aqui, né Tá, ele tava fazendo Arong O Teemo gostou Ignite Ele já tinha perdido o Flash, né Então... Tinha muito o que ele fazer, mesmo Será que a galera pega aqui o Teemo na volta? A gente podia tá... Tá aqui pra tentar pegar ele, né De novo Tá Mas ele não voltou Estranho A verdadeira fome não pode ser saciada Deixa eu pegar ali o... A Goiaba Tem uma Irelia aqui E uma Irelia aqui Meu Deus, tem um Jax aqui também Caralho Caralho Tá, a gente matou a Irelia pelo menos, né A gente quase levou o Teemo E o Noc tá levando ela à torre Pegando as barricadas Acho que ele leva ali, né Então vamos base Pra gente poder Comprar esse item aqui Na real É muito AD lá, né Acho que é Mais jogo a gente fazer uma manopla Fazer a manopla A gente consegue dar slow no Teemo Pra ele não fugir E também Ganhar armadura, né Armadura e resistência mágica Nossa A galera tá forte, mas Mas é a Irelia, né A gente não pode esquecer disso Dá uma Sagrada aqui nos Minions Que isso, Trash? Olha aí O cara não viu que tem a Irelia aqui no mid Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que que ele não pegou? O que que ele não pegou? Tá Que é que ele não pegou? Ai, rapaz Vamos aí Que é que ele não pegou? O cara morreu? Tá, beleza. É, não sei cadê o time, velho. Tá, dei uns ulti na Irelia, só pra garantir que ela vai morrer mesmo. Tá, o Izzy saiu, né? Cara, o Izzy, eu acho que não tinha pulo, porque ele ficou na nossa skill ainda. É o time lá no top, a gente tem que levar esse aqui, velho. Nossa, ele saiu ainda. Como é que a gente tá tankando aqui, velho? O Kutumi não pode morrer lá, né? Ah, ele matou. A gente matou aqui, então foi o Orph. Esse Aralto aí do Oryk. Tá. Acho que eles levam, né? Vou ficar aqui só pra garantir que era Irelia não mate ninguém. Sai, Oryk. Pelo amor de Deus. Acho que a gente mata ela. Aí. Esse menino bloqueei e ferrou a gente. Já passou pela pink, não tirou. Dá um laptop. Pra gente poder... Dá uma puxada... Opa, tem uma pink aqui. Dá uma puxada na wave, né? E aí a gente reseta. Fazer uma armadura de espinho, Porque essa Irelia já tá com... Ah, já tá com... A espada do rei, né? É, vem tá destruindo, velho. Tá muito forte. Tá, vamos começar a fazer nossa armadura de espinhos. A gente quase fechou, né? Ah, era aí. Tava na jungle ainda. Passar ali nos lobos. Pra pegar um gold. E... Um minuto tem drag. Tem wave no meio. Cara, o... O Noct tá sozinho lá. Que vai. Aí... Esse arongueve aqui, velho. Fazer o arongue. A gente pode ir naquele bot, eu acho. Mas a galera quer lutar no mid, né? Nossa, Irelia... Pagou a conta. Cadê o Timo, velho? Não vi mais o Timo. Cara, esse Z, ele não tem mapa. Não é possível. Baita, a Enautilo jogou bem, velho. O cara jogou bem, vou te falar. Nossa, tirar as minhas coisas. É. Aí o Thresh tirou o Nautilus, né? Acho que o cara mata, né? Cara, tem dragão vivo, velho. Vamos avançar essa wave aqui, e a gente volta, pra gente poder fechar o nosso item, né? Acho que a gente já consegue o gold. É, eu acho que o Timo quitou, velho. Não, ó. Tem uma cogumelo aqui, né? Acho que ele tá no jogo, só que ele não tá lutando. Ele deve tá farmando a jungle. Eu acho, né? O cara pode ter também quitado e... Tiltado e quitado, velho. Tá, a gente já tem o gold. Vamos, vamos base. O cara vai cair lá, a torre pros Minos, velho. Tá todo mundo lá no bot. Fechar nossa armadura. E agora a gente vai pra Hidra. Vamos pra uma Hidra titânica. Pra poder dar dano a esses caras, velho. Ficar mais pro... Na real, a gente fica mais pro bot, né? Porque tem barão vivo. Mas como o Oryk tá lá... Ó, o Timo tá no jogo ainda, sim. Vamos ver se ele pega... Eu acho que ele vai pro Blue, velho. Vamos ver se a gente pega ele... Não, ele tá no mid ainda. Porque os caras tão lutando ainda. Se eles deram, é uma kill pro Timo aí, é N.A, né? Caraca, eu não conseguia soltar o Thresh da boca do TK. Aí eu achei que ele tinha morrido, velho. Mas não, né? Não, vamos deixar o Timo pegar a kill não, velho. Tudo bem que ele tá com três kills, velho, já. Não sei como. Beleza. O cara tá voltando pro jogo. Tem um Oryk lá. Tá, ele matou, pelo menos. Pelo menos ele matou. Tem um Noc lá em cima, né? Vamos levar esse aqui. Tem um Red aqui, ó. Resetou. Provavelmente tava todo mundo lá no top, né? Por causa do Nocturne. Vamos ver se a gente consegue levar esse aqui. E aí, eu cliquei errado. Ah, os caras tão no top ainda. Como eu tenho Barão vivo, se alguém vier pra cá, a galera pode pegar e dar a kill, né? Só um Timo aqui. É, se tiver um Timo e uma Irelia, a gente não consegue fazer nada, né? Cara, eu acho que a Serely vai vir nesse Red. Não? Tá bom. Então a gente faz, né? Achei que alguém ia vir cobrar esse Red. Acho que os caras não querem. Tá, eles tão lutando lá. Galera vai... Ih, tem uma Irelia aqui. A gente troca com ela? T7... Cara, eu não sei se a gente troca com ela, velho. Cara, tem muito Minion aqui, velho. Você não vai conseguir fazer muita coisa. Ah, mentira que a mulher voou longe, velho. Nossa Senhora. Bonecão, né, velho? Olha, velho, que bonecão. Nossa Senhora. Tudo bem que ela jogou Ignite na gente, né? A gente ficou no Minions e tal. Esse é um dos motivos de eu... Cara, eu não gostar muito de TK, velho. É o meu main, eu adoro ele, velho, mas... Um dos pontos fracos do TK é isso, velho. É... Trocar X1 com os caras no meio de Minion. Porque você é muito dependente da sua linguada, né? Dessa linguada e do seu... Tudo bem que agora, com esse rework, né? Que teve... O último rework que teve do TK, ficou um pouco melhor, né? Nossa Senhora, não pegou. Nossa. Tá cheio de... Cheio de cogumelo. Mata o Timo, velho. Carnista B. Mata o Timo, velho. Tá. A galera tá safe ali. Que isso, velho. Que isso, velho. Seu TK, bugado, velho. Dá uma puxada nessa wave aqui. Acho que a galera... Acho que elas não dão G lá, né? Mas... Vamos garantir a torre do bot. Torre da Boston Lane. Ele não dá G ainda, não. Se a gente consegue levar a torre. A galera tá saindo já, né? A era ela em 20 segundos. Tá, tem um Timo vindo aqui. Ah, os caras levaram o top. O Orph. Fazer o drag. Na real, vamos fazer esses... Essas pedras aqui. E a gente volta à base e compra já... Nossa Hidra Titanica. Antecipar até à vista, né? Onde é que falta? 13, 300? Cara, vai faltar um pouquinho mais de gold. Se a gente levar essa torre, acho que a gente consegue, cara. Mas tem dois caras aqui, né? Acho que a gente... Deixa eu ver esse Jex aí. Tá sem mana quase, né? Tá. Se for só o Jex, a gente consegue, eu acho. Ativar o Nautilus lá. Opa. Nossa Senhora, não pegou. Tá, a gente já tem quase gold. Basicamente, quando a gente chegar na base, tem gold já. Então, vamos... Vamos base. Deixa a gente base-Z. E vamos comprar a nossa Hidra Titanica. Esperar uns 10 de gold. E vamos lá. Cara, próximo item. Semblante. Semblantão pro TK, que é bem roubado. A gente tá com a alma do Dragão do Oceano, né? Então a gente ganha mais retração de mana e vida. Que é ótimo pro TK. Se a gente fizer... Se a gente fizer... Se a gente fizer... Semblantão e depois uma Wormoth. Aí é GG. Aí é GG. Uma Venek sozinha. É Venek sozinha. Aí a calzinha foi meio torta, né? Será que a gente sai daqui vivo, velho? O Thresh não vai pagar a conta também. Caraca. Se eu morrer aqui, velho. É Barão deles. Essa Venn... Também essa calda Venn, né, velho? Tá, tem um Thresh aqui também, né? Um Jax. O cara ficou só porque... Ele viu a Erelia comigo ali. Tem um Noc aqui, velho. Cara, você vai ter que ir. Vamo lá, vamo lá. A Erelia saiu correndo. Acho que a gente pega ela, né? Deixa eu pegar ela. Vamo lá. Nossa Senhora, não pega não. É um bonecão, né? Nossa, velho. É um bonecão, velho. Caraca. O Eze apareceu aqui. O Teemo também, velho. Que bad. Era caldo de Barão, né? Se a gente matasse os dois. Sério, ele tá curando bastante. A galera tava ali farmando, eu acho. Bom. Vida. Na verdade, resistência mágica, né? Teemo já tá... Com bastante item. Cara, se a gente não fizer o... Os objetivos e levar as torres do inibidor, velho. A gente perde, cara. Tem uma Erelia e um Jax. Com um Teemo ainda. Não sei não, hein? Acho que a galera só falece. Ainda mais ficar fazendo essas... Troll aqui deles. Sua tome foi destruída. Não sei não. Tem um Dragão em um minuto, velho. Acho que nem era a gente subir, não. Vamos pro mid. Porque se jogar uma Teamfight, a gente consegue cobrar alguém. Será que ela torre cai, hein? Acho que cai, hein? Não. Tá, não tem ninguém lá no top. Tem uma Big Wave lá, né? Um minuto. Cara, meu medo é da B e os caras querem lutar aqui. Tá, se vocês lutarem sem a Erelia, velho, é de boa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho. Não acredito que a gente fomeu o cara errado. Nossa. Sai, trashizada. É, tem uma Ezequiel ainda. A gente só recuar. Sai, cara. O time tá forte ali. Nossa, Warwick. Calma aí, Warwick. Calma aí, Warwick. Calma aí, Warwick. Pelo amor de Deus, cara. O cara tem que matar o Jax, velho. Nossa, matou, tá bom. Warwick. Mataram a Erelia? Não, né? Dá uma segurada aqui na galera. Beleza. Cara, a gente conseguiu proteger o máximo que a gente pôde. A Vayne deu bom, velho. GG, velho. É isso, guys. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like aí. Comenta o que você achou. Qual é a build que você faz pra TK. Fechou? Uma vez mais, muito obrigado. E um forte abraço. 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 E um forte abraço.